É uma importância histórica muito grande para a nossa cidade de Caxias e principalmente para a nossa escola que foi contemplada com a passagem desta cápsula do tempo aqui para que possamos homenagear o nosso poeta maior, Gonçalves Dias e estarmos aí também comemorando a adesão de Caxias à independência do Brasil. Então, para nós que fazemos a escola Centro Educar Mais Aloysio Azevedo, é um prazer enorme estarmos participando desta homenagem especial. Então, a intenção dos organizadores deste evento é uma intenção maravilhosa que a gente pode elogiar porque entrava na história, mas quando olhamos para que 50 anos e alguém for contar a nossa história, nós vamos ver quais fomos agentes. O primeiro registro que nós temos, professor Patrícia, é da elevação desse ar real, desse portuado, a condição de vinda de Caxias das Almeias Alves. Isso aconteceu no dia 31 de outubro de 1811, da qual, esse ano, a gente completa 212 anos. Se alguém me perguntar, não é o registro do aniversário de Caxias, vamos dizer que até o tempo de outubro de 1811, porque foi a primeira data que ela foi levada à condição de vinda. Quando ela se tornou vinda, criança, o que aconteceu? Ela teve direito já a um juiz, foi instituído o fórum aqui na vila, e seis vereadores, foi instituído a Câmara Municipal de Caxias. Ou seja, as duas instituições mais antigas da nossa terra são a Câmara Municipal de Caxias e o nosso fórum. Anos depois, já em 1823, a vida de Caxias decide ser independente. Em 7 de setembro de 1822, o Brasil se torna independente de Portugal. Só que Caxias resiste. Caxias ainda não adere à independência do país. Ela decidiu ser independente quase um ano depois. No outro ano, em 1823, no dia 1º de agosto, sendo a penúltima cidade do país a se tornar independente do jogo de Portugal. Ou seja, em Zerepa, nós fazemos parte agora do país e do Brasil. Por isso, essa festa de 200 anos. A festa de 200 anos do dia 1º de agosto é a solenidade dos 200 anos da independência de Caxias. Nós recebemos até uma orientação das nossas instituições, Instituto Histórico, Geográfica, Caixas de Leia e outras instituições, para que nós pudéssemos apoiar a palavra Avesão de Caxias. Porque, não, a Avesão é quando é dominável, é quando é uma coisa na paz, não 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 é uma coisa na paz. E não foi mesmo. Não foi na paz, não. Não foi na paz, não é uma coisa na paz, não é uma coisa na paz, não é uma coisa na paz. Não foi na paz, não é uma coisa na paz. Não foi 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 na paz. Caxias, ou seja, há 200 anos, Aldeias Almas era povoada de Caxias, por isso que ele diz que o poeta nasceu em Caxias. E aqui tem um grupo que ensina na antiga Canemá, que é a Ui, que a gente chama, onde é a casa do Fausto e Simão, que tinha até um mirantezinho do prédio histórico, e ali encontrou também ele, ali na rua, que hoje se chama rua Pérea do Fausto e Simão. E falamos dos 200 anos, e agora alguém me pergunta, onde é que fica o ciclo de chuva? Pronto. Anos depois, em 1836, a vida de Caxias é elevada à condição de cidade. Naquele tempo, para que o povoado, que se chamava Rael, pudesse se tornar cidade, ele tinha que passar pelo estado, tinha que passar pelo estágio de vida. Nossa cidade ficou de 1811 até 1836, nesse estágio de vida de Caxias, das Aldeias Almas. Somente em 1836, na 5 de junho, ela é elevada à condição de cidade, passando-se a chamar Cidade de Caxias. É um momento totalmente histórico e também um jeito de participar da história de Caxias. Eu espero estar viva até lá, porque eu quero realmente presenciar esse momento histórico, igual eu estou presenciando agora, porque eu acho que é muito importante para a história de todos nós, dos alunos, dos professores. Fazendo história, construindo história, nós estamos vivenciando esse momento importante, ímpato na história da nossa cidade, na história da cultura do nosso povo, é construindo história para gerações futuras. Sim, é até uma ideia bastante chocante assim, porque tipo, uma coisa que vamos fazer agora atualmente, no ano, em 2023, passa 50 anos para nós mesmos, é uma coisa muito chocante. Você está com essa expectativa de poder se abrir, estar junto no dia da abertura também? Sim, eu espero que sim, espero que sim. Exatamente, um marco desse é determinarmos o momento do nosso presente, como está acontecendo no mundo, no geral, como eu sou professor de geografia, eu acho que é muita área geográfica, entendeu? Então, mostrar como está hoje a parte geoconômica, geopolítica, é até mesmo o momento de guerra que nós estamos passando nesse momento. Então, para falarmos o que está acontecendo no presente, para que o futuro, daqui a 50 anos, essas guerras, que não sabemos nem como vai finalizar, ela começou a estar há 500 dias, então, que o futuro, jamais a guerra, porque com guerra só dá pobrinhas, complicações. Então, que daqui a 50 anos, 50 anos, seja apenas em paz.